Olá pessoal, hoje estou aqui para a demonstração deste par de caixas, um par de caixas da marca Gradiente, esse daqui é o modelo Master 100, Master 100 fabricado lá no início dos anos 80 pela famosa marca Gradiente, marca clássica nacional, como eu sempre digo aí. Bom, esse par de caixas estou colocando ele à venda, já vou deixar esses recados aqui no início. Estou colocando esse equipamento à venda, esse par de caixas à venda, o link para o anúncio vai estar na descrição do vídeo, só que ali é mais para você olhar as fotos, tá? Infelizmente, infelizmente eu não faço envio de caixa acústica, caixa acústica eu não faço envio. Então se você tem interesse, infelizmente teria que retirar eles aqui mesmo. Então você vai vir aqui, escutar as caixas e retirar. Envio eu não faço de caixa acústica. Para quem conhece esse canal, aqui a gente normalmente faz live, com conversa, demonstração, comparativo, tudo sobre essa geração de equipamentos, anos 70, anos 80. Também gostaria de deixar um recado que no final desse vídeo você vai escutar essa caixa, então você vai escutar ela, tá? O que eu vou utilizar aqui? Vou utilizar um H2 da Gradiente tocando as Master 100, tá? Só o pré-amplificador, o pré-amplificador eu vou utilizar o Model 246 e o amplificador vai ser um H2. Então aqui no final eu vou fazer um teste de demonstração com elas tocando. Aqui no início do vídeo eu vou fazer mais uma demonstração do que aconteceu, né? De como está as caixas, qual o estado de conservação e o que foi feito nessas caixas aqui, tá? Então se você tem interesse, continua assistindo em conhecer as caixas e ver o que foi feito aqui, continua assistindo o vídeo aí. Bom, então é isso aí. Para quem já percebeu, essas caixas, elas não estão no padrão original, não são caixas originais. Infelizmente o antigo proprietário dela resolveu fazer uma restauração numa cor um pouco diferenciada do que é a original, né? Original a gente tem aqui o meio num cinza, né? E as laterais com um tipo de madeira escura, tá? Então essa é a primeira característica da caixa. Ela já não está mais com o padrão de madeiramento original, tá? Aqui a gente tem o divisor dela, divisor com agudos, médios. Aqui a gente vai ter três LEDs que indicam aqui a potência que ela está aguentando, que ela está recebendo. Então ela vai acendendo aqui, você vai ver isso nos vídeos. Ela vai acendendo conforme você vai injetando sinal nela. E aqui ele tem um LED vermelho dizendo que, ó, está dando pico, né? Já está no limite das caixas. Ela está aqui com ambas as caixas. Tem as duas telas, né? Já vou mostrar um pouco as telas aí. O que mais? Todas as caixas estão com os acabamentos, os dutos, todos aqui originais, mas todos os woofers, né? Tanto o woofer como o médio foi recondicionado, né? É a carcaça original com um cone, um papelão novo, uma bobina nova, tanto no woofer quanto no médio. Já o tweeter, a gente percebe aqui que os tweeters não são originais. Os tweeters originais dessa caixa são os tweeters de pano, igual sim, de papel, né? Igual esse aqui. E foi colocado esse tweeter aí, que é um tweeter moderno. Eu ainda não verifiquei para saber qual é o modelo. Até interessante por quê? Porque realmente o som desse tweeter é muito melhor do que o original. Talvez não na época, né? Na época, o tweeter de pano, de papel, talvez tocasse com um pouco mais de médio e tal, seria um agudo um pouco mais legal. Mas com o tempo ele perde a qualidade e aí, infelizmente, ele fica ruim mesmo. Tanto é que as masters sem são conhecidas porque os tweeters são muito ruins. E aqui, com o tempo, né? Leva o tempo e ele acaba ficando ruim. E aqui tem esse tweeter que foi adaptado, um tweeter moderno. Como eu disse, quero até descobrir qual é a marca dele, porque ele é bem pequenininho, bem certinho. E fica bom, o som fica gostoso, você vai ver no final. Então foi adaptado esses tweeters aí. Foi mantido o acabamento original, mas foi quebrado aqui as assistezinhas e colocado o tweeter. E foi feito aqui uma adaptação. Isso aqui é uma adaptação. É uma chave liga e desliga. Você pode ligar e desligar o tweeter. Que na minha opinião, né? Opinião sincera, digamos assim, que eu até vou fazer uma opinião sincera dessas caixas aqui. Dá uma olhadinha nos outros vídeos que eu vou deixar aqui na descrição, de algumas opiniões sinceras que eu já fiz. Opinião que não serve pra nada. Por quê? Porque você vai desligar o tweeter. Se, digamos, eu tivesse com o tweeter original e mais esse aqui sobre essa lente, aí sim, eu poderia desacionar e acionar ele, né? Pra você sentir a diferença da caixa original com um tweeter a mais. Mas se você tira o tweeter, é a mesma coisa que você diminuir aqui. Porque você elimina a parte do agudo, né? Não tem sentido. Essa chavinha aqui, na verdade, não tem sentido nenhum. A pessoa que fez isso daí acabou fazendo, mas não tem sentido. Bom, então mais ou menos é isso, né? O que foi feito nela. Como eu já disse, o madeiramento, a troca do tweeter e a recondicionagem dos alto-falantes. A parte interna a gente percebe que é original. O madeiramento é original. O que foi substituído mesmo é as lâminas externas e a pintura externa. O conector de caixas atrás é os originais ainda. Então tá com algum desgaste, alguma coisa assim. Mas é original. E o estado de conservação geral das caixas é muito bom. Muito bom. Ele tem um detalhe em uma delas. Você vai ver nas fotos que eu vou deixar aqui na descrição pro anúncio. Tem um detalhe ali numa delas que começou a esfarelar um pouquinho. Mas eu já travei com cola. Só não pintei de branco. Pra mostrar que realmente esse tipo de caixa com 40 e poucos anos tem isso sim. Às vezes pode esfarelar. Você tem que ir lá e dar uma travadinha com cola, tá? Bom, vamos lá. As madeiras, as telas, desculpe. As telas, elas são com a estrutura original. Você tem aqui os encaixes perfeitos. Você consegue pôr a tela aqui normalmente, né? Eu nem sei por que eu tô falando isso porque a pessoa vai ter que vir aqui e ver isso. Mas vamos lá. Pra quem quer conhecer a caixa. A caixa é assim. Ela tem o simbolozinho da gradiente aqui. Então você encaixa as telas aqui. Ela tem esses pininhos redondos aqui que você trava. E isso é original, tá? Esses pinos aqui e esse encaixe é original. A única coisa que não é original nas telas. Eu também tô falando isso muito porque às vezes a pessoa vem aqui e vê e pensa que é uma coisa. E não fincha que é outra. Então é bom sempre assistir o vídeo mesmo, vindo ver aqui. O tecido foi trocado. Foi trocado por um tecido ortofônico. Normalmente quem não conhece essas caixas, nunca viu uma caixa dessa, não vai perceber diferença. Porque a única diferença é que as telas originais, ela é um pouco mais fina. Mas se for ver assim, o acabamento é exatamente igual a das telas originais. Só que o acabamento da original é um pouco mais fino. Essa aqui ela tem uma espuminha ainda. Mas é um tecido ortofônico bom, né? De qualidade. As duas telas estão iguais em excelente estado. Como eu disse, refeitas as telas. Então basicamente é isso. As caixas são... é mais ou menos isso que aconteceu com as caixas. Vou tentar achar uma foto dessas caixas originais e deixar aqui no vídeo pra você ver. E agora, acho que eu já falei tudo. E agora, vamos tentar escutar as caixas pra ver qual é o som, como está o som delas. Então é isso aí. Se você queria saber como que são as Master 100, que está aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho. Nesse canal, como eu já disse, a gente faz conversa, bate-papo, demonstração, comparativo sobre essa geração de equipamento. E aí você vai ser sempre avisado quando eu lançar um vídeo novo, tanto de venda como de compra. Essas caixas aqui eu já mostrei o vídeo de compra delas, vai estar aqui. Pretendo fazer outros vídeos também, com relação a elas, mostrando aqui os detalhes e tudo mais. Mas esse aqui, no caso, é o vídeo de venda. Estou vendendo elas. O link pro anúncio vai estar na descrição. Vai ter dois links, um pro Mercado Livre. Aí se a pessoa quiser comprar aqui, retirar aqui e pagar pelo Mercado Livre, cartão, essas coisas. Ou então, eu vou também fazer um anúncio no OLX e vai estar aqui na descrição também. O OLX aí é aquele negócio, né? Paga, leva, não tem cartão, não tem nada. Então é isso aí, vamos escutar elas aí um pouquinho agora, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.